Borboletinha Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau A giramini tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa! Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau A giramini tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa! Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Olá, milha amigos! Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem E venha viajar pela transsiberiana E transmongoliana Mili, milha beijos! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V 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 Next time won't you sing with me? A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, S, T, U, V Q, R, S, T, U, V Next time won't you sing with me? Now I know my ABCs Next time won't you sing with me Next time won't you sing with me Next time won't you sing with me Eu adoro beber água No verão então eu bebo muito mais Mili Mili beijos pra você A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e derrubou Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Ela é teimosa e des letzten Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Você já conhece as playlists da Giramilho no Youtube? São diversos tipos de playlists Tem as longas, excelentes pra viagens As animadas, pra festas de aniversário e mesversário Tem também as bilingues, pra auxiliar no aprendizado do seu filho e muito mais Só não se esqueça de se inscrever em nosso canal Diversão garantida é com a Giramilho Mili, Mili, beijos pra você! A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da Giramilho que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a Giramilho do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do Tim que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o Tim do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da Thay que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a Thay do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do Tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a Nina do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do Tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o Tuco do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do Juba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o Juba do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do Indiozinho que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o Indiozinho do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá O Indiozinho é lindo e quer casar O Indiozinho é lindo e quer casar Gira Mili, gira Mili Cadê você? Cadê você? Quero te encontrar Quero te encontrar Pra brincar, pra brincar Tai e Tim, Tai e Tim Cadê vocês, cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Juba e tromba, juba e tromba Cadê vocês, cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Nini e Tuco, Nina e Tuco Cadê vocês, cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Pra brincar, pra brincar Mamãe e papai Assistindo Giramili, os seus filhos aprendem nomes Frutas, verduras, legumes e muito mais Educação e diversão é com a Giramili Mili, Mili, beijos pra você O sol já saiu, é hora de acordar Estique os bracinhos, vamos nos espreguiçar Um pé depois o outro Anda, anda, anda Que o dia já vai começar Escove os dentinhos Tique, tique, tchá Ligue a torneirinha, vamos o rosto lavar Agora tá limpinho Enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter pro café da manhã? Será uma banana ou será uma maçã? Será que vai ter leite ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia, é assim que se faz Bom dia, Giramili pra mamãe e pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha, hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos de aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço, do arroz e do feijão Quero comer legumes, verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte pra brincar de montão É hora de ir pra casa, hora de descansar O sol já tá cansado, hora da lua chegar É o fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos Que o dia já vai acabar É hora do banho, vamos nos limpar Lavar essa sujeira e o pijão a colocar Pega o sabonete, esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou, tá na hora do papá Depois de comer tudo, os dentinhos escovar Na cama bem quentinha, já vou logo me deitar Só mais uma historinha e os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando, é hora de dormir Vamos sonhar bastante pra amanhã nos divertir Então boa noite, dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai Começar Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Oba! Sopra a vela e faz um pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora O seu aniversário O seu aniversário Parabéns pra você Oba! Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns Olá, Mili Amigo Estou passando para convidar Para se inscrever em nosso canal do Youtube Peça ajuda a um adulto Mili Mili Beijos pra você Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Um, dois, três indiozinhos Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Motorista, motorista Olha a pista Olha a pista Ande com cuidado Ande com cuidado Por favor Por favor Por favor Motorista, motorista Olha o poste Olha o poste Não é de borracha Não é de borracha Vai bater Vai bater Vai bater Cobrador, cobrador Olha o troco Olha o troco Está tudo errado Está tudo errado Atenção, atenção Motorista, motorista Motorista, motorista Olha a pista Olha a pista Ande com cuidado Ande com cuidado Por favor Por favor Motorista, motorista Olha o poste Olha o poste Não é de borracha Não é de borracha Vai bater Vai bater Cobrador, cobrador Olha o troco Olha o troco Está tudo errado Está tudo errado Atenção, atenção Vai bater Vai bater Vai bater Meu sininho Meu sininho Meu sinão Meu sinão Bate de mansinho Bate de mansinho Din din dom Din din dom Está chovendo Está chovendo O que fazer O que fazer O que fazer Abre o guarda-chuva Abre o guarda-chuva Pra se esconder Pra se esconder Está chovendo Escurecendo O que fazer O que fazer Fecha a janelinha Fecha a janelinha Pra se esconder Pra se esconder Meu lanchinho Meu lanchinho Vou comer Vou comer Vou comer Vou comer Pra ficar fortinho Pra ficar fortinho Pra ficar fortinho E crescer E crescer E crescer Meu lanchinho Meu lanchinho Já comi Já comi Crescer 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 Tchau, tchau.